Oi gente, vai aparecer só as minhas mãos, é a minha primeira experiência depois que eu descobri através da amiga Luciana, que ela me falou que as suculentas, que as orquídeas que eu tenho são as dendróbio, então essa aqui foi o que o Ryan me deu há um tempo e eu também descobri que eu posso plantar no carvão, então eu furei todo esse potinho de iogurte que ela precisa desse respiro né, e eu vou botar o mesmo substratinho que ela veio, ela é uma bem pequenininha e eu quero que vocês acompanhem comigo para ver o que vai acontecer, vou tirar daqui de dentro, está bem seco, quero molhar agora que eu botei o carvão, e outra informação que eu busquei bastante é que assim, tu tem que ir mudando conforme o... como é que eu vou dizer, ela veio com isso aqui ó, tem um arco aqui, que eu acho que foi quando eles botaram a florzinha para deixar a cor, para mostrar qual era a cor, que tu tem que botar a suculenta, é que eu falo muito em suculenta, a orquídea conforme ela tem que ocupar todo o espaço, praticamente todo o espaço do vaso, não pode ficar com muito espaço, senão fica mais difícil dela desenvolver, então eu vou agora, vou comprar, eu fui ver para fazer o adubo caseiro, não vale a pena, vale mais a pena tu comprar pronto, porque eu vi pequenininho, é sete reais e pouquinho, e é muito mais prático, e aí então depois, eu acho que no final da semana, hoje é terça, acho que sábado eu já consigo comprar, já consigo sair para comprar, e aí eu vou botar uma buchinha, também foi nessas pesquisas que eu fiz, tu faz uma trouxinha né, e bota, e tu vai molhando essa trouxinha, e ela vai soltando esse adubo, conforme ela vai precisando, então sai ó, desse potinho, seis, até tem umas bolinhas aqui, que de repente é, é uma adubinha, ou não sei, ó, sai de um potinho seis, ela veio assim pequenininha, para esse potinho, a diferença de tamanho, dá para ver ó, tá vendo aqui, ó, então assim, vamos, eu quero acompanhar com atenção, depois eu estou pensando uma forma de eu fazer, não um orquidário, porque eu não vou ter espaço para isso, mas eu quero tentar agrupar as minhas orquídeas, de forma que elas fiquem mais perto, porque elas estão cheias de filhotinhos, então eu vou ter que tirar todos esses filhotinhos, aí eu estou pensando em fazer assim, como essa aqui, aproveitar esses potinhos que eu tenho bastante, esses vasinhos pequenininhos, para pôr os filhotinhos, para ir fazendo experiência, para ver se vai dar certo, né, para ver se eu vou conseguir desenvolver, e aí também descobri que essa orquídea, a Dendróbios, ela é excelente para a região sul, porque para ela florescer, ela precisa de o calor do dia e o resfriamento da noite, e ela floresce na primavera, então agora é hora de cuidar, de alimentar ela, para ver se eu vou conseguir fazer com que elas floresçam, não é essa pequenininha, mas as outras já estão adultas, né, porque eu acho que essa aqui ainda não está adulta pelo tamanho, então eu estou com essa expectativa, deixa eu levantar um pouquinho para te mostrar como é que ela ficou, eu não quero aparecer, hoje quem tem que aparecer é ela, ó gente, olha só que bacana, então eu estou bem contente assim, eu vou continuar estudando, e o rapaz que eu vi, e ele nasceu em Burmenau, mas acho que hoje ele mora em São Paulo, Rio eu acho, e ele falando que ela é excelente para isso, ela não é natural do Brasil, ela vem acho que da China, do Japão, dessas bandas de lá, mas se adaptou muito bem aqui, então estou na torcida, buscar conhecimento sempre é bom, né, aprender algo novo sempre é bom, então é isso, não, não sabia dessas coisas, eu achava assim que eu podia deixar ela ali na árvore, e ela ia se criar e ia dar jeito sozinha, e não é, e não é, esta é uma das mais simples de se cuidar, e que o preço dela está bem em conta, então, diz que uma planta adulta com uma floração boa, tu paga em torno de 15, 20 reais, para te ser bem sincera, eu nunca comprei orquídea na minha vida, tudo que eu tenho eu ganhei, eu ganhei de vizinha, eu ganhei do Wagner, essa aqui eu ganhei do Wagner, ganhei outras das vizinhas, ganhei da amiga da minha sogra, então eu nunca comprei uma orquídea, eu sempre ganhei, tá, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tu, se tu puder me deixar alguma dica, eu aceito, a gente vai aprendendo junto, uma diz uma coisa, outra diz outra, e a gente vai agregando, né, no ambiente em que a gente está cultivando as plantinhas, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, beijo, beijo, tchau, tchau.